Eu não esqueci, eu era na minha escola. No dia 19. Agora eu não saí meio dia hoje. Tá vendo? Eu fico fazendo as coisas. É muita coisa, cara. É na minha cabeça. Não dá. Primeiro dia. Eu não tô acostumada ainda. Com o horário novo. Entendeu? Ai, será que eu vou notificar o posto da família? Ai, meu Deus. O professor mandou mensagem agora. Peraí, professor. Tô chegando. Ai, chegou a mensagem do professor. Ai, Jesus. Eu vou cortar meu auxílio. Eu esqueci. Eu pensei que você pegava de tarde ainda. O que é isso? Perdoa. Perdoa. Primeiro dia. É assim mesmo. Ele não tá no horário de adaptação? Não tá saindo meio dia? Então a mãe tem que se adaptar também. Não é assim, gente. Não perdoa. Perfeita. Vamos pra casa. Vamos sair. Até amanhã. Ficou sozinha? Ai, tava fazendo as coisas. Tu acredita que seu irmão que falou assim. Mãe, a Lorena vai sair meio dia. Ai, eu falei assim. É, meio dia. Ela mais de meio dia e vinte. Pelo, você pensou que era dois horas? Não, eu esqueci que eu tinha filho. Eu esqueci que eu tinha você. Eu esqueci. Ih, fiquei feliz. Entendeu? Amanhã toda, sem perturbação, fiquei feliz. O papel tá bom. Todo mundo da minha sala é hoje. Eu amo a minha matéria. Ah, isso que vale. Tá bom. É bom que você teve mais tempo. Entendeu? Com os colegas. Pra mostrar, né? Ai, que sono. Ai, meu Deus. Deixei a panela no fogo. Corre, Lorena. Ai, que perturbação, gente. Vocês estão vendo como é que é minha terça-feira? Ai, meu macarro.